A pergunta que não quer calar Pra quem foi escrito no ar Deus, eu tenho tantas pensões Pensões Você está preparado para uma corrida? Sim Nem a pau Nem a pau Por quê? Me deixaram aqui em cima, gente Sergião foi embora, vazou na braquiária Eu não sei o que fazer Tem uma coleção de pedra Mãe Ainda que seja Que volta E tá em sensação Mãe Mãe Bora qualquer Ahê Ahê Vai, vai Passar pra meus olhos Não é não, não é não Não tá com isso Não é não Não é não Meu desejo é a meta E a minha mulher, eu vou pra você Nas menções, posso ir minha vida em chegar Quanto mais vejo os detalhes, eu vou pra te posso contar Quando eu viver, vivo, vivo, sempre irei Baby, volta! Baby, 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 volta! Baby, 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 oh!